Eu sei de baixo, tu faz isso, eu vou mostrar Eu sei que eu levo aqui para passar E como caminho, não posso nem ganhar E o fato que eu quero é a vontade Não tem dificuldade, doer é muito zero Mas na verdade eu não posso, mas não é o que eu quero Eu vou fazer esse dano, eu vou mostrar o meu passado Faz o que? Ei! Batei no mundo, sem cuidado, todo mundo sem cuidado Na minha dificuldade, cagado Todo mundo sem cuidado, todo mundo sem cuidado Na minha dificuldade, cagado Todo mundo sem cuidado, eu vou mostrar o meu passado Na minha dificuldade, cagado Todo mundo sem cuidado, todo mundo sem cuidado Na minha dificuldade, cagado Eu vou fazer esse dano, eu vou chamar quem eu quiser Vou numa dona, até o meu carité Eu tô soltando, eu vou fazer essa situação E vou me dizer, dá pra liga Na minha dificuldade, cagado Na minha dificuldade, cagado Meu calcão Meu calcão Eu vou deixar esse dano enough De uma ikutinha Que é muito soltando, eu vou mostrar o meu passado A minha dificuldade, cagado Eu vou deixar esse dano, eu vou mostrar o meu nome A minha dificuldade, cagado E vou deixar esse dano, eu vou chegar Eu vou pegar do novo nome Seway, assim, de uma ikutinha Agora não, 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 não Obrigado Eu vou parar são E vai fazer Agora é Quem sabe, eu mudei. Quem quiser também, né? Quem quiser ter uma...